Música Olá, a gente começa este Conexão FAB mostrando a rotina dos esquadrões de formação da Força Aérea Brasileira. Os pilotos passam um ano na cidade de Natal, se especializando nas aviações de caça, patrulha, transporte e asas rotativas. Por aqui o clima é assim. O tempo todo, aeronaves decolam dos três esquadrões sediados em Natal. Os ex-cadetes, que concluíram o quarto ano na AFA, agora vivem uma rotina bem diferente. Se especializam no curso de formação de cada aviação escolhida e se adaptam a novas aeronaves. No esquadrão Joker, 25 estagiários já estão na fase avançada do curso de especialização operacional da aviação de caça. A aeronave utilizada é o A-29. A gente vem desde a academia aprendendo a parte básica da pilotagem, um voo normal, um voo visual, depois passa para o voo de formatura, voo de manobras acrobacias, voos de instrumentos, toda essa parte básica para depois chegar aqui e conseguir aplicar tudo isso para ter uma progressão. No esquadrão Rumba, cerca de 70 estagiários se dividiram entre aviação de transporte e patrulha. As instruções são realizadas no bandeirante e também no bandeirulha modernizado. A oportunidade que a gente tem aqui de realizar e já trabalhar com a aeronave que a gente vai continuar trabalhando nos próximos esquadrões é de grande valia porque a gente já ganha uma experiência com a aeronave, já realiza diversos tipos de missões, já toma o conhecimento de como serão as próximas funções, as próximas missões. Para a operacionalidade do esquadrão, da gente, é chegar no esquadrão sabendo voar a aeronave que está modernizada, acompanhando a evolução desse momento da patrulha, que está chegando já os aviões modernizados, e os novos pilotos que estão chegando já estão chegando voando esse avião. No estande de tiro em Macharanguape, a vez dos pilotos estagiários do esquadrão Gavião. Aqui eles aprimoram as técnicas de ataque, um dos momentos mais esperados na formação. A gente vê que o caminho não é fácil, a mudança de dar uma aeronave de asa fixa para uma asa rotativa é muito difícil, então toda a nossa preparação, todo o nosso empenho, a gente consegue ver que está se concretizando e cada vez mais perto. Toda a formação realizada nos esquadrões de Natal é de responsabilidade da Primeira Força Aérea. Ao final do ano, nós nos entregamos pilotos de combate, já com especialização, nas atividades das aviações que eles vão integrar, de acordo com o curso que fizeram, na segunda, terceira e quinta Força Aérea. Fique de olho no dia 8 de novembro. A Base Aérea de Florianópolis realiza os portões abertos para a população. Já no dia 15 de novembro é a vez da Base Aérea de Natal. O evento é uma oportunidade para a sociedade conhecer um pouco melhor as atividades da Força Aérea Brasileira. Uma portaria do comando da Aeronáutica entrou em vigor em outubro e alterou as regras do espaço aéreo em torno dos aeroportos. Ter um aeroporto a poucos quilômetros de distância do trabalho é apreciado por todo o mundo e muitas cidades se beneficiam com a facilidade de receber voos na sua zona central. Mas para que isso aconteça com segurança, algumas regras devem garantir a convivência entre o crescimento dos prédios e o movimento aéreo. E é esse o objetivo de uma nova legislação do comando da Aeronáutica. A nova portaria altera as regras das chamadas zonas de proteção de aeródromo. Agora, todos os pilotos irão conhecer em detalhes cada obstáculo que há em torno dos aeroportos. A portaria também reduz em até 100 metros a altura das novas edificações em torno de 32 aeródromos, sendo 14 de capitais. Prédios já construídos não serão afetados e critérios também poderão ser flexibilizados com prioridade para projetos de interesse público. Também houve mudanças no processo de autorização para se tornar mais rápido. Nós vamos ter um plano básico de zona de proteção de aeródromo estabelecido igualmente para todos os aeroportos do país. O que melhora quando a gente implementa um plano ou instala um equipamento é que a gente aumenta a capacidade de inserir mais aeronaves dentro de um cenário, dentro de uma área. Veja como foi o exercício operacional do Esquadrão Poti, com lançamentos inéditos de armamentos dos helicópteros de ataque da Força Aérea. Em 2016, o Esquadrão vai participar da defesa aérea do país durante as Olimpíadas. Várias novidades marcaram o exercício operacional Zarabatana 6 do Esquadrão Poti. A bordo dos helicópteros de ataque AH-2 Sabre, os militares empregaram novas técnicas de lançamento de mísseis em voos diurnos e noturnos. Impactou! Evasiva flé! Evasiva flé! Além disso, realizaram pela primeira vez o emprego do canhão com projétil explosivo e do foguete com cabeça de guerra. A manobra serviu para a avaliação dos armamentos e adestramento das tripulações. Bom, o Zarabatana é o coração do Esquadrão. Nossas ações de Força Aérea envolvem sempre o emprego ar-solo do nosso armamento. Então, aqui na Zarabatana nós viemos treinar o emprego ar-solo, com o míssil, com o foguete e com o canhão. O Esquadrão Poti também realizou a manutenção operacional dos pilotos em todas as modalidades de emprego armado. O exercício foi realizado no campo de provas Brigadeiro Veloso, no sul do Pará. O Hospital de Força Aérea de Brasília realizou uma campanha solidária para ajudar mulheres com câncer de mama. Veja como foi. Ajudar as outras pessoas que perderam o cabelo por conta do câncer, doar um pouquinho de mim para outra pessoa. O gesto de solidariedade se sobrepôs à vaidade. A sargento Karina abriu mão de 25 centímetros do cabelo para doação. Dona Zilda também aderiu à campanha. Há cinco anos, a voluntária guardava o cabelo, que era cortado. É porque eu achava o meu cabelo tão bonito, eu não queria jogar fora. Isso é gratificante, não é? Maravilhoso. A iniciativa foi do Hospital de Força Aérea de Brasília, o HFAB, que realizou uma série de atividades em comemoração ao Outubro Rosa. Civis e militares puderam participar de uma palestra sobre os riscos do câncer de mama e a importância da prevenção. É uma forma de incentivar tanto o autoexame quanto o diagnóstico precoce do câncer de mama para prevenir um tratamento mais mutilante, mais estressante, mais agressivo para a paciente. E aproveitando o gancho do câncer de mama, fazendo uma campanha de doação de cabelos para ajudar as mulheres que já tiveram câncer de mama e agora estão em tratamento. E por conta disso, em quimioterapia, perderam o cabelo e com isso a gente visa melhorar a autoestima dessas pessoas. Todo o cabelo arrecadado será encaminhado para uma instituição que fabrica perucas que serão doadas para mulheres vítimas do câncer de mama. E o que não faltou foi boa vontade para ajudar. Mas eu achei que ia cortar um pouquinho menos. Aí acabei que cortei mais, mas tá bom, ficou bom. Queria agradecer a Lia Vitória, Lucas Cacimiro, Alex Oliveira e tantas outras pessoas que têm assistido e comentado o nosso programa. Continuem mandando críticas e comentários para o e-mail fabtv.fab.mil.br A gente se vê no próximo Conexão FAB. Fique agora com o resumo do mês. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri